Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos A entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Se vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos A entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Se vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Música Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sabe que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamou ela de benzinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Só que eu não valho nada, e hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamou ela de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela Acha o pano aí pra mim, acha o pano aí pra mim Alguém pegou meu pano, meu sapato tá sujinho Acha o pano aí pra mim, acha o pano aí pra mim Alguém pegou meu pano, meu sapato tá sujinho Levei meu pano pro forró pra limpar Poeira do sapato, olha o que aconteceu Alguém pegou meu pano e não me devolveu Pedi para o rovério, anunciar o pano meu Alguém pegou meu pano, por favor Acha o pano aí pra mim, acha o pano aí pra mim Acha o pano aí pra mim, acha o pano aí pra mim Alguém pegou meu pano, meu sapato tá sujinho Acha o pano aí pra mim, acha o pano aí pra mim Alguém pegou meu pano, meu sapato tá sujinho Acha o pano aí pra mim, acha o pano aí pra mim Alguém pegou meu pano, meu sapato tá sujinho Tá chupando aí pra mim, tá chupando aí pra mim Alguém pegou meu pano, meu sapato tá sujinho Devei meu pano pro forró pra limpar poeira do sapato Olha o que aconteceu Alguém pegou meu pano e não me devolveu Pedi para os meninos anunciar o pano meu Alguém pegou meu pano, por favor Tá chupando aí pra mim, tá chupando aí pra mim Alguém pegou meu pano, meu sapato tá sujinho Tá chupando aí pra mim Alguém pegou meu pano, meu sapato tá sujinho Tá chupando aí pra mim Alguém pegou meu pano, meu sapato tá sujinho Tá chupando aí pra mim Alguém pegou meu pano, meu sapato tá sujinho Se inscreva no canal Se eu sou seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada O que é que eu vou fazer com esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar em sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim na sua boca E não poder beijá-la Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Música Calça, aperta, bota longa A camisa é da radade Meu chapéu é americano Meu cavalo é manga Larga, caminhonete Rebaixado O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos playados Que gosta de uma folia Cavalgado e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar eu vou gritar Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O peixe é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente E a mulher que não gosta Ela é doida ou é doente Chamada pra dançar, senhor Calça, apertada, bota longa A camisa é da radade Meu chapéu é americano Meu cavalo é manga Larga, caminhonete Rebaixado O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos playados Que gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar eu vou gritar Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O peixe é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente E a mulher que não gosta Ela é doida ou é doente É isso aí galera Eu dizia Elias A nova pegada do forró E pode copiar, viu gente? Meu amor foi embora Me deixando aqui sofrendo Mas eu tô querendo Que ela volte Sinto falta das crianças Daquela coisinha dela Sinto falta do castigo Que ela me dava De fazer amor com ela Se ela voltar Eu vou ficar em casa O meu amor foi embora O meu amor foi embora Daquela coisinha daquela coisinha dela Vou fazer amor com ela Vou fazer amor com ela Se ela voltar Se ela voltar Eu vou ficar em casa Vou fazer amor com ela Eu vou ficar em casa 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 Tá me livrar do preconceito de humana Eu disse hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Eu disse hoje que eu vou ficar em casa Eu disse hoje que eu vou encher a cara Tá me livrar do preconceito de humana Eu disse hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um vestido dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado E que só levo blá 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 Enquanto isso o meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo deixar o dor de cantar Tem um vestido dizendo que eu tenho um asa Diz que ela tá quebrada E que eu não consigo voar Se tá com medo por favor segura a mala Que eu já tô rodando a corda Pra poder te arrasar Aí o couro come Asa cresce o bicho Pega eu vou mostrar Pra esse trouxinho É quem mandar nessa bodega O couro come Asa cresce o bicho Pega eu vou mostrar Pra esse trouxinho É quem mandar nessa Olha o tirinho 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 Eu disse a hoje que eu vou me enxerar cá Tá me livrar do preconceito de uma né Eu disse a hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Eu disse a hoje que eu vou me enxerar cá Tá me livrar do preconceito de uma né Eu disse a hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um vestinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado E que só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo deixar o dor de cantar Tem um vestinho dizendo que eu tenho um asa Diz que ela tá quebrada E que eu não consigo voar Se tá com medo por favor segura a mala Que eu já tô rodando a corda pra poder te arrasar Aí o couro come asa Cresce o bicho Pega eu vou mostrar pra esse trouxinho Quem manda nessa bodega O couro come asa Cresce o bicho Pega eu vou mostrar pra esse trouxinho Quem manda nessa Olha o tirinho 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 Vou beber Se a mulher que eu amo não me der uma chance em voltar pra mim Eu tô deprimido Quase vencido na solidão Pois a Isabela me deixou Já era Eu fiquei na mão Não sei o que faço Tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar Vou voltar pro baixo Chora aí, bebê Vou beber Vou beber Vou beber Eu vou beber Eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Vou beber Se a mulher que eu amo não me der uma chance em voltar pra mim Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Eu vou beber Eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Vou beber Se a mulher que eu amo não me der uma chance em voltar pra mim Eu tô deprimido Quase vencido na solidão Pois a Sandra que ela arrumou a mala Eu fiquei na mão Não sei o que faço Já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar Pra me consolar vou voltar pro baixo Chora aí, bebê Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Eu vou beber Eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Vou beber Se a mulher que eu amo não me der uma chance em voltar pra mim Se a mulher que eu amo não me der uma chance em voltar pra mim Eu vou beber Se a mulher que eu amo não me der uma chance em voltar pra mim Eu vou beber Se a mulher que eu amo não me der uma chance em voltar pra mim Se a mulher que eu amo não me der uma chance em voltar pra mim Eu vou beber